Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo. Neste curto vídeo aqui que eu vou estar falando para você a respeito de um TV Box sem mensalidades. Se você está querendo saber a respeito de algum TV Box que você possa realmente estar adquirindo, fazendo pedido e utilizando sem se preocupar com questões de mensalidades, eu peço a você que permaneça comigo neste curto vídeo aqui, porque através desse vídeo eu vou compartilhar aqui com você o mesmo TV Box que eu estou utilizando há mais de um ano já. Se eu não me engano, já tem um ano, um ano e pouquinho já que eu estou utilizando esse TV Box e que tem sim funcionado muito bem. E que durante todo esse período eu não precisei de me preocupar com essas questões de mensalidades, tá? Foi um TV Box e é um TV Box e está realmente se entregando tudo aquilo que promete, né? Na parte de canais, de filmes, de séries, são mais de 100 mil conteúdos, né? Tem lá, eu consigo assistir, né? Programação esportiva, né? Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Campeonato Inglês, Italiano. Eu consigo assistir o EFA Champions League, entendeu? E aí vai, programação esportiva completíssima dentro desse TV Box sem mensalidades, tá? Além disso ainda, né? Contém canais abertos, canais fechados, canais regionais, canais estrangeiros, canais adultos, tá bom? Canais 24 horas, tá? Aqueles aplicativos de filmes, de séries famosos que você conhece aí no mercado aí já estão todos inclusos dentro desse aparelhinho, né? Dentro desse TV Box sem mensalidades. É realmente um TV Box assim mais completo que está tendo hoje em dia no mercado. E o bacana é um TV Box original, um TV Box homologado que vai te atender perfeitamente aí. O TV Box do qual eu quero falar aqui pra você é o TV Box da Firestream Vitalício. A Firestream Vitalício, gente, ela utiliza o modelo de TV Box da Fire TV Stick. Pra que você possa ver um pouco mais de informações, né? A respeito desse aparelhinho da Firestream Vitalício, vou compartilhar o mesmo site que eu fiz o pedido e que foi entregue pra mim certinho, sem nenhum tipo de problema. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Dentro do site contém mais informações a respeito do aparelhinho da Firestream Vitalício, tá? Vai estar te mostrando os kits, vai estar te mostrando o tempo de entrega, tá bom? E também vai estar te mostrando o funcionamento do aparelho, a grade dos aplicativos. Mas caso você também queira assistir, né? Ver os aplicativos funcionando na televisão sem nenhum tipo de problema, eu vou deixar um outro vídeo específico tanto na descrição como também nos comentários, tá? Porque infelizmente o YouTube não permite, né? De eu ficar pegando, ligando a televisão aqui, né? E mostrando pra você o aparelho da Firestream Vitalício funcionando. Então eu preparei um outro vídeo específico. Então caso você queira ver a grade completíssima aí no aparelhinho da Firestream Vitalício, basta você assistir este vídeo que tá logo aqui abaixo aqui, tá? Que eu tenho certeza que vai te atender perfeitamente aí, ok? Esse aparelhinho aqui, ó, da Firestream Vitalício, né? Que é o modelo de TV Box aí, né? Da Fire TV Stick modelo Lite, tá? É um aparelhinho que é conectado diretamente no HDMI da sua televisão, tá? Isso aqui é um cabo, né, de energia, tá bom? Que conecta diretamente tanto no USB da sua televisão ou diretamente na tomada, né? Porque aqui dentro dessa caixinha aqui, ó, vem, né, o pluguezinho da tomada aqui pra você conectar lá, tá bom? E vem nessa caixinha aqui, como você pode ver. Quando eu fiz o meu pedido, vem nessa caixinha aqui, né, da Fire TV Stick, tá bom? E tem aqui, ó, o extensor, né, pra você colocar atrás da televisão ali também, tá? Só conecta ele aqui assim, ó, pra você ter uma noção, ó. Só conecta assim, fica o extensor atrás da sua televisão ali, beleza? Esse aparelhinho aqui, gente, é um aparelhinho, sim, realmente muito top, funcionando muito bem. Tá entregando tudo aquilo que promete. Este aqui é o controle dele, tá bom? É um controle de sistema Bluetooth, tá? Onde você não precisa fazer apontamento direto pra sua televisão. E é um controle que tem um comando de voz com Alexa integrado, tá bom? É, outra coisa importante falar pra você, né? Eu sei que muitas pessoas vão pensar assim, Poxa, eu já tenho esse aparelho e não tenho esse aplicativo. Ou, você vai poder pensar assim também, né? Esse aparelho eu consigo adquirir na Amazon ou até mesmo na Shopee. Sim, você consegue adquirir este modelo de aparelho lá. Só que, pra poder ter esse aplicativo da Fire Stream Vitalício, é somente dentro desse site oficial que estou compartilhando aqui com você, tá bom? Se você adquirir na Amazon ou na Shopee, não vai ter o aplicativo da Fire Stream Vitalício instalado, tá bom? Mas, caso você também já tenha, né, esse modelo de aparelho, né, aí na sua casa aí, é só acessar o site que eu estou compartilhando aqui com você, ir no botãozinho de WhatsApp e falar pra eles, né, que você só quer o aplicativo, tá bom? Da Fire Stream Vitalício, que eles vão estar te passando os aplicativos aí, né, da Fire Stream Vitalício, tá? Então, você vai fazer o pedido somente dos aplicativos, ok? Então, eles vendem também de forma separada os aplicativos, tá? É um aparelho, sim, realmente muito top, tá bom? É um aparelho que contém 7 dias de garantia incondicional, 3 meses contra defeito de aplicação, tá? A garantia dele também. É um aparelho com suporte técnico via WhatsApp, com atendimento humanizado, que funciona em horário comercial, tá bom? E é um aparelho com atualizações automáticas, tá? Quando precisar de alguma atualização, gente, pode ficar tranquilo, não tem nenhum tipo de custo a mais pra poder estar melhorando, né, os aplicativos ou algo assim. E até mesmo filmes e séries lançamentos que são adicionados lá, você pode ficar tranquilo, não tem custo nenhum a mais pra poder estar adicionando lá também pra você, ok? Então, pode ficar tranquilo a respeito disso aí. Esse realmente é um dos melhores TV Box sem mensalidades que está tendo hoje em dia no mercado, com certeza, tá? Como eu falei pra você, já tem na faixa de mais ou menos um ano que eu estou utilizando esse aparelho, consigo assistir a programação completa, filmes e séries lançamentos sem nenhum tipo de problema. Você vai conseguir ver no vídeo abaixo, eu deixei pra você, como que é a grade, como que é o funcionamento dos aplicativos, tá? E são imagens bem nítidas, tá? Funciona na qualidade de imagem SD, HD e Full HD, tá bom? Então, realmente assim, é um aparelho muito top, funciona muito bem, funciona em qualquer televisão, até mesmo a televisão de tubo, gente, você consegue conectar esse aparelho aqui, por quê? É só você comprar um, acho que se eu não me engano, acho que é um conversor de HDMI pra VGA, tá bom? Então, você conecta isso aqui lá no conversor e ele vai estar funcionando perfeitamente, tá bom? Então, assim, se você realmente busca por um TV Box sem mensalidade, um TV Box que entrega tudo o que promete, hoje o aparelho da Firestream Vitalício é um dos melhores aparelhos que está tendo hoje em dia no mercado, com certeza, tá bom? É um aparelho que realmente é bem completo, tem todos os tipos de conteúdo do mercado que você imaginar e utiliza vários sistemas diferentes, tá gente? Utiliza o sistema P2P, OTT e IPTV, tá bom? Esses três aplicativos são de canais, filmes e séries e ainda tem o aplicativo Cine, que é de filmes e séries. São quatro aplicativos que contém no aparelhinho da Firestream Vitalício. É um aparelho mais completo que tem hoje em dia no mercado, nenhum outro tipo de TV Box do mercado hoje em dia contém esse tipo de sistema que tem na Firestream Vitalício. E até mesmo, né, por questões também de segurança aí, né, pra que você tenha certeza que você está adquirindo realmente um aparelho seguro, um aparelho confiável, que vai realmente ser entregue aí pra você na sua casa sem nenhum tipo de problema, quando você for fazer o pedido, né, tem lá, né, os kits, né, com um aparelho com dois e com três. Esse questão de kit, gente, pode ficar tranquilo, tá? Só muda o valor da unidade mesmo, tá bom? Dois e três aparelhos, sai mais em conta o valor da unidade, tá? Os aplicativos são sempre os mesmos. Aí você vai pra uma parte, né, onde vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu endereço, né, o seu número de WhatsApp, coloque o seu número de WhatsApp, o seu e-mail corretamente, porque são formas de eles entrarem em contato com você e tá te enviando também o código de rastreio, tá? Então, sempre faça essa verificação antes de estar concluindo o seu pedido. E antes de concluir o seu pedido, também verifica o seguinte, se tem o nome de uma empresa especializada. Lá no finalzinho, normalmente fica escrito assim, ó, pagamento processado por, e na frente tem o nome da empresa especializada, bribe ou então monetize, porque são as duas empresas hoje que estão fazendo a venda desse aparelho da FireStream Vitalício. Então, sempre verifica se tem o nome de alguma dessas duas empresas. E o porquê disso? Porque, basicamente, quando você faz o pedido do aparelho da FireStream Vitalício, o seu dinheiro vai pra essa empresa especializada. Somente depois, né, que você recebe o aparelho, é que eles pegam, né, e passam dinheiro para os donos do aparelho da FireStream Vitalício. Então, essas empresas especializadas, elas garantem que você vai estar recebendo esse aparelho. E se você não receber, eles te reembolsam 100% o valor da compra, tá? Então, sempre faça essa verificação e sempre coloque esses dados da forma correta, que eu tenho certeza que você vai sim receber o seu aparelho aí, sem nenhum tipo de problema, tá bom? Esse, com certeza, é um dos melhores TV Box que tem hoje em dia no mercado e é um TV Box sem mensalidade que vai estar entregando tudo aquilo que promete, tá bom? Caso tenha algum tipo de dúvida ainda, é só dar uma olhadinha aqui no site oficial que está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados, tá? Que lá dentro do site tem mais informações e mostra também o aparelhinho funcionando. Sendo que eu já estou deixando também na descrição e nos comentários o link de um vídeo onde eu estou mostrando o aparelho funcionando na televisão para que você possa ter uma noção a mais a respeito das grades que contém dentro do aparelhinho da Fire Stream Vitalist. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou estar te respondendo. Deixe aquele like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seu amigo, sua amiga e com seus familiares porque eu tenho certeza que esse aparelhinho aqui vai te ajudar a economizar bastante mesmo aí, né? Para poder estar acompanhando o melhor da programação aí na sua casa, tá bom? Então, um forte abraço. Falou, tchau.